A CIDADE NO BRASIL 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 Vê se me deixas de pós Portas no rosto Eu sou sincero Que não quero Tardes gostos De quem eu gosto Nem às paredes confei E nem aposto Que não gosto de ninguém Podes rogar Podes chorar Podes chorir também De quem eu gosto Nem às paredes confei Quem sabe se eu te esqueci Oh, se eu quero Quem sabe se eu te esqueci De quem eu gosto Se gosto ou não Afinal Fico aqui Mesmo que penses Que me convosco Que me convosco Nada te digo De quem eu gosto Nem às paredes confesso E nem aposto Que no gosto Que não gosto Que não gosto De ninguém Quandoostat Fico aqui Podes chorar Não te amo E pode sorrir também Que te ganhe o gosto Nas minhas perigos confesso Podes rogar, podes chorar, podes sorrir também De quem eu gosto, nas minhas perigos confesso Podes rogar, podes chorar, podes sorrir também E eu estou falando de amor Cantam-nos gritos no canto E um pássaro no ramo Ninguém dorme nesta noite Nem me alcança aqui agora Gimita o riacho que surgiu Lua parada no céu O fogalume que passa A guitarra minha não conseguiu E mesmo como a viscerta Toca a guitarra e agora Na hora de dar-lhe todo o bem que há no meu peito Dizer a Deus também tem o direito De amá-la como nunca ama ninguém É hora de respirar um pouco De ar e couro Um prato a ver de quando a primavera E o sol a quente mais A noite espera Por nós A noite está doce E eu dormindo em seu seio Deus no céu Deus do amor Deus do amor Deus do amor Deus do amor Amém. 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 Cartas de amor, Andorinhas que não vai bem, Leva-me bem, Saudades minhas, Cartas de amor. Dona-mem-ondes, Que jogás não tom. José Henrique, Aplausos Olhai, senhores, esta lhesbouva de traceres, dos cifreis de desferas e das toradas reais, das festas, das seculares produtores, dos populares perdois matinais, que já não voltam mais. Lhesbou-te e ouro, fio de prata, o tremejo digno de bom beijo, eternamente a brincar e a cantar, a contenta, o canso-te-bando-se retrato, o azul cristalino, o beijo. Olhai, senhores, esta lhesbouva de traceres, dos cifreis de desferas e das toradas reais, das festas, das seculares produtores, dos populares perdois matinais, que já não voltam mais. Olhai, senhores, esta lhesbouva de traceres, das festas, dos populares perdois matinais, que já não voltam mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.